Seja bem-vindo ao canal X-Projetos No vídeo de hoje eu vou fazer uma grelha elétrica Eu tinha um ferro de solda aqui que eu não utilizava mais Ele estava jogado no meu sucato Eu resolvi aproveitar ele e fazer algum invento E bora ver esse invento que eu fiz com o ferro de solda E para fazer esse projeto vamos precisar dos seguintes materiais Uma panela qualquer Eu pedi uma panela para minha avó Ela deu essa velinha aqui que ela não utilizava mais Um ferro de solda de 100 watts Esse aqui eu comprei numa lojinha Paguei aproximadamente 7 reais Um pedaço de ferrinho que tem um ângulo de 90 graus Também vamos precisar dessas telinhas que colocamos no portão Para o nosso animalzinho não fugir da nossa casa Vou começar a construção fazendo uma circunferência aqui na lateral da panela Que seja suficiente para passar o ferro de solda aqui por dentro E para fazer isso eu vou utilizar a furadeira Vou furando até formar aqui a circunferência Com a furadeira está difícil Eu vou tentar furar aqui com um prego e um martelo Aqui eu tenho a circunferência pronta Com o alicate eu fui retirando aqui as rebarbas E deixando mais certinho No sentido contrário desse furo Devemos fazer um furinho pequeno O suficiente para que passe aqui por dentro Esse araminho de construção Feito isso vamos para o próximo passo Que vai ser fazer vários furinhos Aqui na parte de cima da panela Vamos manter uma distância proporcional entre eles E vou fazer aproximadamente uns 20 furinhos Eu vou retirar essa ponta aqui do ferro de solda Vou passar o ferro aqui pelo buraco da panela Vou colocar aqui o parafusinho Da ponta ferro de solda Pessoal vocês lembram que do lado contrário do furo do ferro de solda Fizemos um furinho pequeno Para esse furinho pequeno vamos passar esse ferrinho de construção E vou pôr esse ferrinho dentro do ferro de solda Como se esse ferrinho fosse a ponta do ferro de solda Feito isso vocês vão ver Que o ferro de solda ficou bem fixo aqui na panela Próximo passo da construção Vou pôr a telinha em cima da panela Aí eu vou recortar aqui a telinha Deixando a circunferência dessa telinha um pouco maior do que da panela Com esse pedacinho aqui da sobra Eu vou retirar alguns pedacinhos de arame Para poder fixar a telinha aqui na panela Eu vou fixar passando o arame aqui pelo furinho E vou passar aqui pela telinha E vou coxar ele Vou fazer isso aqui em todos os furos É bem simples Depois que você terminar de prender a telinha na panela Esse aqui vai ser o resultado final Agora vamos ver se o projeto realmente funciona Vou ligar ele na tomada Vou esperar o ferro de solda ficar bem quente Isso vai levar aproximadamente uns 5 minutos O ferro de solda já está bem quente Agora é só você colocar o que você deseja aqui na grelha Vou pôr aqui uns pedacinhos de calabresa E vamos ver se realmente funciona Nosso projeto E vamos ver se eu quiser Se você gostou do vídeo, é muito importante que você valie, deixando o seu gostei Senda mais de clique no canal, inscreva-se, assim você vai ficar por dentro de todos os novos vídeos Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, um forte abraço, fui!